Música Então, a gente ficou super emocionada, né? Vou tentar aqui. E, bom, pra quem não sabe, ele é um psionista clínico focado em dietas cruas e veganas dentro do modelo de saúde chamado higienismo. É escritor, autor de sete livros, youtuber, culinarista e palestrante internacional. Formado em letras, especializado em higiene natural pela Universidade of Natural Health. Tema de entrevistas por programas como Boa Repórter, Sem Censura, Câmera Record, com artigos publicados por diversas revistas na área de saúde e nutrição. Tem vasta experiência como palestrante, com passagens no TED Talks Brasil, eventos de nutrição, em área de saúde, faculdades, lecionando em pós-graduação, entre outras. Estudou prodigualismo e lejum no exterior com os principais vídeos prodígios e higienistas do mundo. Há 13 anos, há mais de 13 anos, vive em uma dieta exclusivamente crua de frutos e vegetais e há 9 anos coordenam saúde frugal, ensinando a obter saúde por viver saltavelmente, utilizando uma dieta integral, crua, baseada em frutas, vegetais e oleaginosas. Sol, sono, exercícios físicos e reintegração com as leis da natureza. Com vocês, Eduardo Coraça. Bom, primeiramente, prazer a todos. Muito obrigado ao BESFES por me receber. Muito obrigado pela introdução e pelo carinho de me citar na sua monografia. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque tem bastante slides, bastante coisa que eu adoraria, amaria falar, mas, infelizmente, não dá pra eu passar meu cérebro nos últimos 13 anos pra vocês. Se vocês tivessem estudado e vivenciado tudo que eu vivenciou nos últimos 13 anos, garanto que vocês sairiam daqui pro DIVUS. Bom, por eu ter me curado de inúmeros problemas de saúde, e há 13 anos eu vou ficar doente, não tenho uma tosse, um espirro, uma febre, mas nenhum tipo de sintoma que é vivenciar níveis de desempenho físico e mental inimagináveis pra mim, é acreditar realmente que essa, a higiene natural, como nós chamamos, a ciência da saúde, é literalmente a forma de curar o globo como um todo. Nossas relações emocionais, nossa saúde física, auxiliar a causa animal e auxiliar a causa ética como um todo no mundo, a causa ambiental. Então, provavelmente talvez vocês já ouviram falar sobre alimentação viva, né? Acho que a maior parte das pessoas que falam sobre alimentação viva não, 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 fala devidamente a questão biológica que os alimentos literalmente estão vivos. Como a citação já diz, né? Não é a comida na sua vida, mas a vida na sua comida. Alimentos vivos produzem corpos vivos. Se você for pegar uma banana, ela não tem cérebro, não tem sistema nervoso, mas ela está viva na prateleira. Tem taxa metabólica, taxa inspiratória, secreta hormônios, enzimas, isso é, e tem tempo de vida, né? Como um ser humano. Curto, mas... Então, muita gente chama crudívoros de loucos ou qualquer coisa do gênero, mas a biologia indica que existem em torno de 700 mil espécies no planeta que compartilham o planeta conosco e em uma delas queima a sua comida chamando por um eufemismo de comida cozida. Se você bota a sua mão no fogo por 250 graus por uma hora, o que você acha que acontece a ela? O que você acha que acontece com o alimento quando você faz isso? E, 100% da natureza é crudívoro, 78% em média são crudívoros veganos, né? Então a gente começa a olhar para a ciência. A anatomia é comparada. Desde Galeno, o segundo médico da medicina ocidental há 2.500 anos atrás já sugeria que o primato é como... o homem é como um primato em músculo, nervos, veias e ossos. Nós olhamos para a anatomia comparada e nós vemos inúmeras questões de anatomia, fisiologia e bioquímica que classificam os seres humanos dentro da ordem de frugívoros. Ou seja, se você tem dois pés, duas pernas, polegares opostos, foi feito por uma vida arbórea. Animais carnívoros possuem quatro patas e gargos nas suas patas. Animais herbívoros, como a maior parte de nós, veganos, acreditamos em que nós somos, possuem cascos nas suas patas e possuem quatro patas. Possuem quatro estômagos. Ou seja, anatomia, fisiologia e bioquímica são ferramentas que a natureza inseriam em cada tipo de espécie para permitir ela consumir o que ela foi feita para consumir. Se observarmos a natureza, perceberemos que todos os animais nascem ou desenvolvem tudo o que precisam para garantir sua alimentação natural. Nenhum ser humano ainda nasceu com um fogão nas costas. bonobos, os primatas ricos. A maior parte das pessoas acreditam que nós viemos do Chico Azéu, mas a ciência na atualidade mostra que nosso último ancestral foi o bonobo. Ou seja, o primata rica porque tudo o que eles fazem, eles são os mais pacíficos, mais benéficos, mais altruístas. E o que eles fazem para apaziguar qualquer tipo de estresse, troca de sexo e frutos. Muitas das pessoas acreditam que os seres humanos são caóticos, maléficos e qualquer coisa do gênero. Não. Nós somos benéficos, pacíficos, altruístas como bonobos. Só que a diferença entre os bonobos e o Chico Azéu são que eles comem mais carne. O Chico Azéu comem mais carne. E no final das contas, eles estupram as pênis, fazem mais guerra do que passam o tempo populando. Então a gente vê que simples alterações genéticas podem levar a alterações comportamentais. E o que eu quero frisar é quando nós começamos a queimar nossa comida e comer comida de pássaro, de porco, de animal carnívoro, ou seja, há 10 mil anos atrás, a alteração bioquímica que causou o sangue do ser humano levou a alteração comportamental. Então, se você quer auxiliar o meio vegano, é aprendendo que mais saúde produz um comportamento mais adequado e obviamente vai beneficiar todos nós. Para a antropologia, mostra que o padrão dietético mais congruente com os microdesgastes de todos os nossos ancestrais até o passado muito recente eram de animais frugívoros. O neolítico, não sei se vocês sabem, o neolítico foi a introdução da agricultura, a revolução agricultural. O neolítico levou a mudança da dieta, processamento de alimentos, nível de atividade física, entre outros. Análises de esqueletos mostram que essa mudança afetou drasticamente a saúde humana, redução de estatura do tamanho do crânio, problemas vendados, maiores níveis de doenças infecciosas e zoonoses ligadas às deficiências nutricionais. Quando nós saímos das florestas de um ambiente extremamente rico a nível nutricional de frutas e vegetais e começamos a queimar a mito no fogo e com isso também utilizar pedaços de animais mortos, as circunstâncias mamadas, menstruação de galinha não fertilizada, obviamente levou a uma alteração bioquímica que, consequentemente, causou o prejuízo nutricional que nós vemos hoje e começaram as doenças, porque a própria paleontropologia mostra que só se consegue encontrar doenças em fósseis após o período neolítico. Antes, não consegue se encontrar. Diabetes foi descrito depois do início do fogo. Leucocitose digestiva. A maior parte das pessoas nunca ouviram falar que um médico ganhou um prêmio Nobel em 1930 por provar o conceito de leucocitose digestiva que é o aumento dos leucócitos, as células brancas de defesa do organismo. Ocorre um aumento de até quatro vezes com comida cozida. Ele mostrou que comida crua não ocorre. Ou seja, o organismo vê a comida cozida como algo patogênico. Foi esquecido na literatura. Assim como Francis M. Pottinger mostrou em mil gatos durante dez anos que quanto mais alimentos cozidos ele introduzia, mais os gatos degeneravam. Ele foi o pai da epigenética. A epigenética é tão famosa na atualidade, mas não presta atenção no que o próprio pai da epigenética falou, que comida crua é mais saudável. cereais não participaram de nossa evolução. David Jenkins, o médico que desenvolveu o índice glicêmico, um pesquisador extremamente prestigioso na literatura, mostrando que o consumo de cereais é resistente na revolução agricultural há oito a dez mil anos. E, portanto, um impacto ínfimo no genoma humano. As pessoas acham que a gente se adaptou a comida cozida ou a grãos ou qualquer coisa do gênero? Não. Nos copóis tem uma ingesta de fibra dez vezes maior que a DRU humana em dietas isocalóricas, mais similar ao nosso padrão ancestral. Ou seja, nossos parentes mais próximos na natureza consumem dez vezes mais fibra do que nós. O Jake foi, o outro, dividiu três grupos, colocou o primeiro grupo numa dieta frugívora, o segundo grupo numa dieta vegana, o terceiro grupo numa dieta saudável ou onífora. E qual foi o grupo que teve mais benefícios a doença cardiovascular? Mais benefícios nos biomarcadores de doença cardiovascular ou uma dieta frugívora? Por que será? Status dietético frugívora não especializados. A gente já tem inúmeras pesquisas na atualidade mostrando que o status dietético humano é de uma raça frugívora não especializada. Ou seja, pode consumir carne, pode consumir sementes, mas o sistema gastrointestinal e todas as outras características são de uma raça feita para consumo de frutas e vegetais. Até a nossa microbiótica é idêntica ao de um bonobo. Ou seja, eles analisam o microbiota de inúmeros tipos de espécies. Qual é o microbiota mais idêntico a nós? Aqui a genética mostra que de onde nós saímos de um bonobos. E será que nós somos tão mais maléficos do que eles? De todos os homininos analisados, a dieta dos bonobos é a que mais inclui fruta e sua microbiota se agrupa mais aproximadamente de seres humanos. Portanto, baseada nas medidas comparativas das microbiotas de seres humanos e primatas, a espécie humana é uma raça frugívora não especializada. Entretanto, nossos parentes mais próximos são melhores descritos como frugívors, já que nosso estilo de vida moderna aplica tecnologia para transformar nossos alimentos prediletos mais disponíveis. Consumo insuficiente de fruta, principal causa de morte no mundo. Global burden of disease mostrando que mais importante causa de mortalidade do mundo é consumir pouca fruta. Frutos vegetais inversamente correlacionados a doenças crônico-degenerativas. A epidemiologia indica a associação de um alto consumo de frutos vegetais com baixo risco de DCDs. Óbvio, somos primados antropóides de acordo com a teologia. Evoluímos durante 42 milhões de anos a ordem dos primados evolui a 42 milhões de anos por aí ou talvez um pouco menos comendo fruta. É óbvio, o genoma humano é feito por consumo de frutas. Animais carnívoros, por exemplo, que sintetizam vitamina C dentro deles. Eles não precisavam ter vitamina C durante os milhões de anos. Eles não tinham vitamina C na sua dieta durante os milhões de anos. Viveram de carne. Só que animais fugivos morrem de escorbuto sem vitamina C. E esses efeitos são associados a vitamina, minerais, fibra, fitoquímicos, modulação de enzimas de intoxicação, estimulação do sistema imune, redução de pressão arterial, antioxidantes, antibacterianos, antivirais. Fruta e vegetal. Outra pesquisa mostrando que quem nunca consumia frutas vivia 3 anos a menos e tinha 53% a mais de taxa de mortalidade do que os que consumiam 5 porções ao dia. Vegetais cruz são mais consistentemente epidemiologicamente protetores do câncer do que vegetais cruzidos. ou seja, é melhor o vegetal cru para proteger o câncer do que o vegetal cruzido. Acredito que é por causa da alteração da biodisponibilidade de certos nutrientes, instituição de enzimas digestivas, os PRMs, produtos da reação de malares. Nós aprendemos na faculdade de nutrição sobre as toxinas do cozimento. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar que o cozimento não só perde nutrientes, mas forma toxinas e permite-nos a consumir alimentos não adaptados à nossa espécie. Ou seja, fisiologicamente, bioquimicamente, anatomicamente, nós não somos onívoros. Nós somos onívoros por causa do fogo. Quem consegue comer arroz, feijão, batata crua, por favor, levante a mão. Quem já viu pássaros em cima de gramíneas, por favor, levante a mão. Qualquer foto de um pássaro na natureza é sempre em cima de uma gramínea, o alimento que produz o tribo, os cereais. Ou, quem já viu, porque um porco tem focinhos e células etimoidais 100 vezes mais fortes que seres humanos é para farejar. Ele secreta amilas em grandes quantidades, ou seja, ele come uma batata crua. Ele possui patas para escapar. E ele possui gosto, receptores para o amido. Quem consome batata crua sem sal, com gosto, e fala que isso é uma refeição prazerosa e faz isso dia após dia. desculpa, mas eu concordo que o veganismo é um passo na direção da boa nutrição, da boa sustentabilidade e de inúmeros outros fatores. Mas, primados e antropólogos não precisam trocar carne por feijão, porque fruta e vegetal tem melhor proporção de macro e micronutrientes adequados à nossa espécie. Então, em 1912, o químico francês que é um médico também, Camille Ballard, mostrou o quê? 420 substâncias tóxicas eram formadas em uma batata durante o processo de cozimento. Hoje em dia, a gente sabe que elas são canceristas, mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, plastogênicas, pró-inflamatórias e ninguém parou de cozinhar. Os eis, por exemplo, são implicados na patogênese do diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, doenças renais, doenças neurodegenerativas. A cloreína, uma dos subprodutos da reação de Ballard, uma das 420, considerada neurotóxico, e é encontrada em doenças neurodegenerativas em altas concentrações no cérebro. Ou seja, encontra-se uma toxina do cozimento no cérebro de pessoas com doenças neurocognitivas. E ela é relacionada com a doença. Para que então queimar a comida? Os níveis radicais níveis são aumentados em doenças neurodegenerativas. Aonde tem mais antioxidantes? E o que produz oxidação? O próprio cozimento em si. Você queima. Você corre uma banana ou ela fica preta? O que você acha que acontece se você queimar a banana por duas horas no fogo? Acrilamidas, outra toxina descoberta em 2002 por pesquisadores suecos, mostrando que ela é muita gênica e cancerista. Ou seja, você cozinha uma batata e forma-se a filamira. Os entes prejudicam o funcionamento renal. Contribuem para o desenvolvimento de doença crônica dos rins. Mais uma toxina do cozimento, mais um tipo de órgão sendo afetado. Os entes acumulam em ossos e tendões. Os entes derivados dos alimentos acumulam proteínas como colágeno nos ossos e tendões, causando modificações das propriedades bioquímicas, podendo alterar a propriedade dos tendões e levando a lesões. Formando cross-lentes que modificam a morfologia da estrutura do colágeno, aumentando sua fragilidade e rigidez. Seu acúmulo pode aumentar lesões ortopédicas com fraturas e culturas ósseas. Ou seja, se você é um atleta, se você é uma pessoa normal, se você é uma pessoa idosa, querendo proteger seus ossos, nas articulações, quanto mais comida cozida você come, mais formação dessas toxinas tem e mais elas vão parar no cérebro, nos rins, são diabetogênicos, próteroscleróticos e também nos seus ossos e tendões. Neuro e reprotóxico, ou seja, acrilamida em ratos não só é neurotóxico, causando sinais de fraqueza, ataxia, alteração comportamental, agressividade, estado de alerta, como reprotóxico, ou seja, causa atrofia e significante redução do peso testicular. A fumaça do churrasco é teratogênico. Teratogênico, como algo que é teratogênico, causa má formação do feto. No final das contas, esses pesquisadores mostraram que a mulher não precisa nem consumir o churrasco. É só estar perto do churrasco que ela está cheirando a fumaça das aminas heterocíclicas e hidrocarburetes pós-e-sicos aromáticos, duas das toxinas mais canceristas formadas durante o processo da excluzimento na carne apenas e causando prejudica o desenvolvimento do feto, levando ao pior desenvolvimento cognitivo, menor peso e tamanho do nascimento e circunferência da cabeça. Só para estar cheirando constantemente a fumaça de um churrasco. Você acha que... Aí a gente vai para outra pesquisa. Cozinhar produz gases pró-inflamatórios. Simples fato de você estar em um local fechado cozinhando, o gás que sai do fogão é a pró-inflamatória as células do seu pulmão. Mulheres chinesas, alto índice de câncer pulmonar sem fumar. As pesquisadoras começaram a tentar entender como elas podem desenvolver câncer pulmonar sem fumar. Elas fritam o dia inteiro naquelas panelas múltiplas, óleo, cheiram os óleos que se tornam canceristas e câncer pulmonar. Aí você acha que às vezes só de estar em uma casa com alguém fritando óleo ou cozinhando, você está causando uma inflamação que é uma das principais causas de todo tipo de doença crônica do generativo. Microbiota alimentar. A gente fala hoje em dia tanto de microbiota, mas eles estão mostrando aqui uma simples maçã tem 100 mil, 100 milhões de micro-organismos dentro dela. E você acha que o que acontece com os micro-organismos depois que você queima ela? A gente ainda não tem dados analisando isso, mas é óbvio. É óbvio que a fruta não é só o pré-biótico com as suas fibras, mas ela é o probiótico também. Ela vai auxiliar a micro-colonização. Para que ficar usando, como a própria pesquisa mostra, para que ficar usando suplementos de probiótico se é só um tipo de cedo, se é só um tipo de micro-organismo ali em grandes quantidades e a fruta vem com inúmeras variedades das benéficas, nunca das maléficas. Vitronutrientes nas frutas e vegetais. Polifenóis, um grande grupo de antioxidantes naturais, são uma das fortes explicações para os efeitos protetores de frutas e vegetais contra a câncer e a câncer do escarço vascular que mata em torno de 70% da população mundial. Induzem a apoptose, prendem remóveis em radicais limpos, regulam o ácido límico, aumentam a mobilização de leucócitos, inibem a proliferação celular e angiogênese. índice de naturação de enzimas, ou seja, o próprio cozimento de naturelizivas, uma das enzimas chamada mirosinase, que tem efeito anti-calcicervismo. Cozinhar também cria composto para muita gente e para o inflamatório. Opa, não sou eu, eu falo disso. Uma pesquisa do Luiz Fontana mostrando que prodígios veganos comparados aos níveis tem menor IMC, menores níveis séculos de proteína C reativa, menores níveis séculos de GF1, menores níveis séculos de leptina, menores níveis de vitamina D, menor percentual de gordura, maior percentual de massa magra, ou seja, todas comprovações de biomarcadores que nós somos mais saudáveis. Fruta inversamente correlacionada a diabetes, quem sabe disso? A nível epidemiológico, quanto mais fruta você consome, mais você previne diabetes, ou mais você previne as doenças que um diabético já tem. E fruta não foi pesquisa, uma pesquisa com meio milhão de chinês, mostrando que o consumo de frutas frescas não foi associado à hemisemia. Será que eu estou louco? Ou você não percebeu que a gente parece muito mais com chibazé no espelho do que com um pássaro, um porco ou do que um animal carnívoro? Tipo, não precisa de um livro de anatomia ou ser especializado em anatomia para perceber que nossos parentes mais próximos continuam comendo muitas frutas e vegetais. Só nós mudamos para uma dieta queimada no fogo com comida de pássaro, comida de porco, comida de animal carnívoro. Entendi. AIDS e atrofia cerebral. Os toxílios do cozimento são correlacionados à atrofia cerebral de até 6% ao ano. Ou seja, você quer proteger seu cérebro? Reduz a quantidade de AIDS. A gente sabe disso. E, no final das contas, é, correlacionada à atrofia cerebral, neurodegeneração e frutos e vegetais são na literatura correlacionados ao quê? Neuroprotetores. AIDS e tecidos cancerígenos. AIDS são ligados a Alzheimer, a transflerose, diabetes, insuficiência cardíaca e agora encontrados em tecidos cancerígenos também. Eles estão em todas as doenças por acaso, né? Mas só que ninguém pensa em não queimar sua comida. Tipo, qual é o benefício? A única coisa que eu já ouvi de benefício do cozimento é ah, mas aumenta a quantidade de licopeno, aumenta a quantidade da biodispolividade, beta-caroteno. Mas tipo, e os outros, um milhão de nutrientes que são perdidos, as outras 420 substâncias tóxicas são formadas e comer alimento de pássaro e de porco, bom, o leite materno tem 6% de proteína, o feijão tem 26% de proteína em média dos seus macronutrientes. Se uma criança adora o tamanho de 6 meses com leite materno, pra que você precisa de 5 vezes mais proteína que tem no leite materno depois que você cresceu o seu prédio, depois que você já montou a sua estrutura? tipo, e como proteína a nível acadêmico, a nível científico, a gente já sabe que quanto mais proteína, mais estimulação de GF1, mais estimulação de Hector, a gente tem mais mitogênese, menos reparo a nível celular e mais envelhecimento. Entende? Restrição calórica prolonga a vida e reduz a mortalidade por todas as causas relacionada à idade, desde ratos até primários, que são extremamente similares aos seres humanos, melhorando níveis de biomarcadores e levando a um aumento de 30 a 400% do tempo de vida em diferentes espécies. Como que você faz uma restrição calórica? Eu almocei melancia. Comi mais de 3 quilos de melancia num dia e não batei em mil calorias. Fato, meu estômago tá cheio, tô super bi-nutrido, super saciado. E? Rescrição calórica é natural, você não precisa se forçar a comer pouco pra tentar viver muito, que é a única forma comprovada de prevenir doenças e reverter o envelhecimento. Restrição de metionina aumenta o tempo de vida. A gente sabe que em mosquinhos de frutos, hidrosofiles e outros tipos de espécies, restrição de metionina leva a maior longevidade e maior longevidade até mesmo da capacidade reprodutiva. A gente sabe que o Junza, a civilização que foi dita parada no tempo, que vivia primariamente de frutos, alegam que eles fazem filhos aos 100 anos de idade. Os okinauas, que vivem até os 100, a 120 anos, alegam também fazer sexo até os 100 anos de idade. Quem chega até os 100 anos na nossa civilização ocidental? restrição de metionina auxilia a infrarregulação da entorna. Bom, as Blue Zones têm uma coisa em comum, dietas 80-10-10, ou seja, ricos em carboidrato, pobre proteína, pobre em gordura, integrais, frescas e hipoproteínas. Para que você quer mais proteína dos 11 anos, a principal modelo de epidemiológico de saúde e longevidade, consome dietas hipoproteínas. Aí a gente olha aqui, no final das contas, um japonês, uma das coisas bem interessantes é que o japonês de Okinawa, diferente do japonês normal, que ele é mais saudável que o japonês normal, o consumo de grãos dele é demasiadamente baixo. é um alimento seco, ele consome primariamente batata doce, que é hipoproteico, hipolipídico e fresco, pelo menos, óbvio, é cozido, não é o ideal. Eles não sabem o que é frutivorismo, não sabem ciência nutricional, mas você vê aqui, uma das coisas principais deles é que eles ingerem bem menos proteína, quase metade da proteína e 300 calorias a menos. Qual o fator dietético mais importante? Frutos vegetais, ricos em antioxidantes, pobres em proteína, metionina, menores de níveis de GF1, menor estresse oxidativo, menor em Thor, supra a regulação da CIRT1, integrais, não causa em perigo glicemia e hipodensilinemia, hipocalóricas, restrição calórica natural, ricos em fitonutrientes, não contém toxinas do cozimento, são fisiológicos, mais fáceis de herida, absorver, assim e lá. É só ver, como uma refeição de bananas, uma refeição de melancia, depois come um prato de feijão com arroz, como rápido se torna você? Eu arrotava feijão com arroz horas depois da minha refeição, eu não arroto melancia nem banana. Por quê? Porque incorporado a célula viva, é digerido de forma 100%, não é má digestão, aqueles gases, aquelas fezes festas, aquele odor festas que fica no corpo, aqueles arrotinhos depois da comida cozida, durante horas. Por quê? Não é feita para digerir, digere, mas digere mal, é que nem um gato, ele vive de whisky, mas quem disse que um gato é um whisky-asívoro? A gente sabe que ele é um carnívoro. Entende? Você não precisa pensar em falar, olha, a gente já está alimentando um gato há 50 anos, com comida industrializada e processada, e ele virou um racionívoro. Não, ele continua um carnívoro, só que ele reduz sua qualidade de vida, sua longevidade, seu funcionamento neurológico, recrodutor e de todos os sistemas. Eu não quero ficar mais duro, eu não quero ficar menos recrodutivo, eu não quero ficar menos fisiologicamente funcional em todos os sentidos, então eu não quero. Eu posso amar todos os alimentos, mas se o alimento não me ama de volta, entende? Você pode amar seu namorado, se ele te bate, você vai ficar com ele? Se ele te xinga, se ele te volta, não vai ficar com ele? Se o alimento, se você pode amar a pizza, pizza vegana, mas é porque tem muito sal, muito açúcar, muita caloria concentrada, estimula o seu centro de fisiopamina, não é porque o alimento é fisiológico a você. Então, o encarga foi pedido também para passar um pouco dos dados práticos de uma dieta frutífera para vocês saberem como sair daqui, não só com medo da comida cozida, mas como você conseguiu comer mais comida crua. Então, existem três abordagens básicas numa dieta crua. Frugivorismo, alimentação viva, que se baseia em germinar grãos e sementes, e quem até insere produtos de origem animal em uma dieta crua. Aí a gente tem uma pirâmide crua frugívora, que seria frutas como a base da dieta, vegetais e frutos vegetais como a segunda base da dieta, e uma pequena quantidade de nozes, sementes, frutos conturosos, cogumelos, ervilhas e qualquer outra coisa do gênero, de origem vegetal. Combinação alimentar, nós nos preocupamos em não misturar 10, 20 ingredientes do sistema gastrointestinal de uma só vez e achar que isso vai ser devidamente digerido. É óbvio que não. Seu sistema gastrointestinal foi feito durante milhões de anos, sendo exposto a um tipo de alimento por vez até estar saciado. Você pega um urso, mesmo mais onívo da natureza, ele come um alimento por vez até estar saciado. Ele não mistura arroz, feijão, batata, óleo de soja para fritar a batata, depois farinha, tirada de uma grama, tirada de um trigo, colhida há um ano atrás, depois refinada, embalada num plástico cheio de xenobiótico, tudo queimado por duas horas e aí depois você adiciona um suco com açúcar, vinda, cana, pimenta e raba refinada às vezes há um ano atrás com plástico, cheio de xenobiótico, cozido ainda o açúcar e depois, sabe, se você for saudável, você não vai para o AD, eu não posso nem falar, você vai para o suco de caixinha e todas as coisas que as pessoas usualmente fazem. Aí depois joga um bolo feito com farinha vindo de um outro tipo de trigo, joga açúcar, aí a menstruação de carlinha não fertilizada, aí você depois fez mais um par de duas horas, depois você ainda joga um cafezinho no final, que é um grão torrado, inconsumível para os seres humanos na natureza, queimado de novo quando chega na sua casa com mais açúcar refinado. E você acha que você é onívo. Aí depois você fica o dia inteiro, desculpa a palavra, peidando, fala aqui para a câmera, né? Fica o dia inteiro se sentindo mal, empazinado, entre inúmeros outros fatores, e você acha que é mais natural, todo mundo se sente mal. Quem não se sente mal? No final das contas, existe uma diferença entre raízes tuberosas, tubercos e bulgos. Raiz tuberosa é como uma cenoura ou como uma beterraba, porque você consegue comer elas com gosto cruz. Tem um gostinho doce, são macias, não é verdade? Levemente macias. Isso indica uma quantidade X de carboidrato simples. Nós somos primários antropólicos feitos para carboidratos simples, não fomos feitos para o amido, tanto é que nós não temos receptores na ponta da língua para o amido. Nós temos um código genético específico para produzir proteínas que vão para a ponta da nossa língua e permitem a gente sentir o gosto doce e salgado. Então, por isso a gente gosta um pouquinho de beterraba e cenoura. Mas, já os tubérculos, que são completamente amido, você consegue consumir? Não. Ninguém rala a batata, nem a batata doce crua em cima da sua salada, né? Por que será? Alimentos fisiológicos, bioquímica, não é por acaso que a gente... O gude agudo para coletar o músculo grão de quinoa, de arroz, cereal e o papo para germinar. Você tem papo? Você tem pico? Ah, tá. Comemos de acordo com as estações, né? Não existe ciência ainda, mas nós fugimos alegamos que durante o verão e a primavera, a gente tem muito mais vontade das frutas e até mesmo poucos vegetais. Chega mais outono e inverno, a gente tem um maior consumo de vegetais, de oleaginosos, até mesmo de letruminosos e outros alimentos. Não quer dizer que eu nunca como uma oleaginosa no verão, mas elas aparecem na natureza no verão. Não. Você vai ver abacate, começa quando? No final do verão. Era a época original. Você vai ver qualquer castanha do Pará caindo no final do verão, quando está começando a entrar outono e estraga rápido. Não fica na prateleira do supermercado por um ano ali. Já viu? Já chegou na zona cerealinha, você pega a castanha do Pará fora da casca. O que alimento não estraga fora da casca? A atividade da água foi desidratada. Como a gente chama na nutrição da atividade da água, quanto menos água, menos tempo de estragar. Mais tempo leva para estragar. Isso não é uma dieta frutariana, ou seja, a gente não vive de fruta. Fruta é a base da dieta, porque é o alimento mais gostoso ao ser humano, cru. Palatavelmente, banana, caqui, manga, fito, já vem temperado, já dá. Você não precisa fazer nada com ele. é só esperar o tempo de maduração. A maduração é o processo de temperação, temperar o alimento. Porque a planta quer que você, um organismo simbiótico com a frutífera, dissemine sua semente. Então, a fruta só fica pronta quando a semente fica pronta. Então, o nosso trabalho, perante a natureza, as plantas evoluíram para co-evoluíram com o morso. Elas precisam dos animais e os animais precisam das plantas. Então, ela faz o quê? Ela produz um fruto extremamente atraente, bonito, saboroso, o seu olfato extremamente agradável. Para quê? Atrair o primata, o primata consome ela e dissemina sua semente num lugar onde a planta, que é estacionária, não consegue chegar. Então, por isso que não tem fruta hoje em dia. Porque os primatas ficaram doidos, começaram a queimar comida no fogo, começaram a comer comida de pássaro. Só por causa disso, se todos nós tivéssemos comendo mais frutas, teria mais árvores, teria mais equilíbrio ambiental, teria mais equilíbrio socioeconômico, teria mais equilíbrio ético. E a gente sabe que primatas que comem uma planta mais similar à soja ficam mais agressivos. Quando eles comem mais frutas, eles ficam mais doces. Você acha que o mundo precisa de mais agressividade? Você acha que o mundo é o que eu falo. Até mudar um pouquinho na palestra, talvez o Ricardo fique bravo comigo, mas ainda assim, alimento vegano hoje em dia não é só alimento vegetal. Não é a carne, soja, queijo, soja, leite, soja que geralmente vem até nós, vem porque o pecuarista está engordando gado. Por isso que a produção de 200 bilhões de toneladas de soja ao ano. Porque eles estão engordando gado. Eles fazem o que eles com a produção em nós. Jogos industrializam ela ainda, prejudicam mais ela ainda. Aí a gente subsidia. Bom, voltando à palestra, só queremos sugerir que comer frutos vegetais auxilia o ambiente, auxilia a causa vegana. Muito mais do que vocês podem imaginar. E vocês podem assistir palestras lá no canal sobre isso. Mas auxilia muito mais por ser... Todo mundo já viu pássaro, baleia e outros animais morrendo com plástico na barriga. A gente não pode acreditar que... Eu concordo que industrialização é uma forma de auxiliar o veganismo a crescer. Mas ainda assim, nós precisamos estar conscientes que nós precisamos dar um passo maior ainda. Ele equilibrando a dieta. A dieta consome muita fruta, muita percentual de calorias finas de fruta, mas a quantidade de vegetais é muito grande, apesar de que os vegetais são tão hipocalóricos, que tem muita pouca caloria deles, e pequenas porções de oleaginosas que nós não fomos feitos para consumir grandes quantidades de gordura. É só ver a diferença desses alimentos aqui e para esse alimento aqui que o macaquinho está comendo. a dificuldade de tirar uma oleaginosa de sua casca e de achar ela na natureza que tem estação certa mostra que não fomos feitos para ir na zona cerealista comprar 500 gramas de castanha, abrir o saco e comendo de tudo de uma só vez. Dê uma nota à sua refeição. Fresco, cru, maduro, integral, orgânico, espanta, minimalista. Ou seja, sete critérios básicos que você consegue entender o quão mais saudável é a sua refeição. Cru, a gente sabe que alimento integral é mais saudável que sua contraparte refinada, não é verdade? Arroz integral é melhor que arroz branco. Cru é mais saudável que alimento cozido. Planta é mais nutritivo que animal. Fresco é mais saudável que seco ou antigo. Orgânico é mais saudável que agrotóxico. Maduro é mais saudável que verde. Banana verde ingela mal para a carne, não é verdade? e uma refeição minimalista, ou seja, devidamente combinada. Dez minutos. Dez minutos. A gente está admitindo o tempo. Dez minutos. Ou seja, caldo de cana, fresco, cru, maduro, integral, orgânico, mas ainda assim é refinado, tirou a fibra, tirou uma parte importante do processo nutricional. Azeite não é fresco, pode ter se espremido há algum ano atrás, refinado, possivelmente não maduro, cru e de origem vegetal. Ou seja, é melhor que muita coisa visualizada por aí? Tudo bem. Mas é o ideal? Não. Aí, eu vou pular um pouquinho, tá? Ah, tá. Esse slide bem legal. Espinafre. Espinafre. Precisa dizer que, perdeu o volume, perdeu a água, perdeu. Se está preto é porque oxidou. Entende? Densidade calórica e volume. Ou seja, quanto menos calórico os alimentos são, mais saudáveis eles são porque causa uma reação calórica natural. A gente come mais comida e come menos calorias. E eu finalizando aqui com a minha dieta hoje, por exemplo, eu estava ensinando em hindu, eu comi tangerinas, o melão casapa, você consegue ver aí pra mim? Brócolis, ervilhas, bom, uma dieta usual de um dia, sem tentar sem perder proteína, sem nada, nem batia as calorias, que seria 2.500, eu fiquei com 170 a menos, e a ingestão proteína foi quase 80 gramas de proteína ao dia, tá? eu ainda não morri de deficiência proteína, vou contar pra vocês, juro que eu Deus, e ainda levanto o peso na academia. Bom, até a mesma quantidade de proteínas e aminoácidos foram praticamente todos batidos, só se leucina, lisina, não chegou a bater, mas assim, é, óbvio, se eu tivesse alcançado pra um paciente eu farei bater, mas ainda assim, pra mim, a gente sabe que as DRIs não são um parâmetro mais fidedigno, só uma foto de um antes e depois, eu obvio, sedentário, aos 20 anos com dieta de proteína, e eu, eu tava, acho que, pra falar a verdade, aqui eu já tava há um mês comendo primariamente melancia, eu tô tão desnutrido, aí 700 mil espécies na natureza durante os milhões a milhões de existência vive de comida crua e aproximadamente 70% das espécies são veganos, os mais fortes animais do mundo são crudivos veganos, seres humanos durante 8 milhões de anos não queimaram sua comida e ainda sou diariamente questionado se um atleta pode ser crudivo, sono mínimo em samba. E finalizando um slidezinho, as vacas indo pro abate, meu único consolo é que ao comer a gente estarão matando a si mesmos. Libertação animal. Obrigado. o intuito aqui é ajudar. É fazer todos nós veganos que já estamos um passo à frente nos unidos mostrar um caminho mais sustentável, mais ético, mas melhor pra todos nós. Por quê? Porque frutíferas crescem em 3D. quando você tem uma jaca dando jaca a 20 metros de altura e auxiliando o solo, auxiliando o equilíbrio hídrico, a árvore faz a troca gasosa, auxilia, porque os grãos, por exemplo, a gente sabe que o monocultura destrua o solo, mas mesmo grãos precisam de policultura, ou seja, você precisa ficar botando o solo porque também destrua o solo. Então, quando nós plantamos frutíferas, elas trabalham pra gente durante 70 anos. A gente não precisa fazer nada, é só colher o fruto, que é muito mais gostoso e prático do que ter que queimar grãos, entende? Salgar eles. Então eu tenho 7 livros publicados, quem quiser aprender mais sobre o assunto, tem canal no YouTube, Instagram, tem 3 documentários lá no canal, um documentário só sobre jejum. Vou chocar um pouquinho se vocês não me conhecem, mas eu já jejuei pra mais de 24 dias à base de água. Faço jejum constantes, como a literatura mostra, literalmente regenera e repara e rejuvenesce. Também ainda não morri porque jejuei, eu pratico jejum intermitente há 13 anos. Então tem um livro só sobre o frigorismo, um livro de receitas, um livro só sobre o jejum, tem um documentário lá no canal de jejum, um documentário só sobre o frigorismo, um livro sobre nutrição vegana, apesar de eu não ser vegano, eu mostro dados científicos. E tem um documentário lá no canal A Cura pela Alimentação do Plan-Based. Outro livro de receitas, um livro de receitas hiperproteicas, usando grãos e leguminosas, eu não consumo isso no meu dia a dia, entretanto, eu quero auxiliar as pessoas a fazerem a transição, criei um material e o Frederico para mais quais bebês foi meu último livro, mas 840 referências sem curfos. Tem o curso vegan fitness, que é a única vez que eu cozinhei no vapor em 13 anos para desenvolver esse curso, me senti mal pra caramba, menos de um cozinheiro mesmo que fosse no vapor, mas ainda assim desenvolvi um curso para ajudar as pessoas a fazer até um hambúrguer vegano, minimamente cozido, sem óleo, sem farinha, sem nada socializado, só com alimento, 10 minutinhos de vapor tá pronto. E depois, obviamente, processa, é documentário, as mídias sociais, e book gratuito lá no site, dá pra ler as 20 primeiras partes e eu volto retiros de tempo de janeiro e julho, lá no espaço de saúde, legal até tipo uma pousadinha vegana, a três quadras da praia da quarema, onde eu volto retiro lá, você vai aprender até cup cake, torta, lasanha, pudim de banana, lasanha de cogumelos, trufas, tudo isso é cruz, sem industrialização nenhuma, só do alimento, fresco e processado. O espaço, fotos do retiro, e o presto entendimento adicional, ah, finalizando, tente por uma semana, não beijo, viver de frutos e vegetais cruz, frescos, integrais e maduros, e veja sua vida e seu bem-estar se tornarem um paraíso interno que nos retornará ao paraíso externo, o qual a terra foi por milhões de anos antes do fogo. Eu garanto, se você não achar que vale a pena, ainda existirá a comida cozida depois desse semana. Eduardo, posso ir? vou abrir para ver as respostas, agradeço, vou usar o finalzinho do tempo para responder algumas perguntas, e botar por aqui na fila. Eu queria só, por curiosidade, saber a origem do seu alimento. Você compra, é doando? bom, como eu estou há 13 anos fugiu, meu sonho era realmente poder ter o que eu não tive. Meus pais viviam em cidades grandes, podiam me dar tudo querendo, coisa especializada, mas eu nunca subi numa árvore quando pequeno, nunca comi frutos orgânicos do pé, e eu queria dar isso para meus filhos, para minha família, para meus amigos, para todo mundo que fosse, e para mim mesmo, viver de uma forma mais concluente, não só por ser orgânico, mas porque, enquanto eu não estou lá em casa, eu tenho 200 frutos que eles plantavam no jardim. Enquanto eu não estou em casa, tem gambá comendo, tem passarinho comendo, tem um monte de bicho comendo, e isso está auxiliando o ecossistema como um todo, a biodiversidade, entre inúmeros outros fatores que a gente nem imagina. Eu reciclo a água da chuva, que era um botão para o solar, então a questão é, quando eu estou na cidade grande, comida beneficiada. Mas, quando eu estou em casa, eu vi isso cada vez mais produzir minha própria comida. Infelizmente, vegetais não dava, porque tomam bastante tempo, mas eu consigo agora cada vez mais produzir minhas frutos. Porque fruto é só jogar lá, crescer ou dar, você pega, e precisa se preocupar. Vegetal tem que ter um cuidado. É. Eu queria só falar com o Falecene, eu conheci o Eduardo há dois anos atrás, no Big Fest, ele estava no palestra, e foi o melhor contato que eu tive. Eu tive a oportunidade de um retiro que ele falou, em São Clarema, e foi algo que mudou totalmente a minha vida, a minha saúde, esse contato, aprender mais sobre o cirurgião de edilismo. Então, eu queria deixar aí o meu depoimento, que vale muito a pena aí, nesse retiro, e tomar a vivência onde você se intoxica o seu organismo, e você consegue fazer algumas viradas de mindset mesmo, para você conseguir entender exatamente esse desafio que ele fala. então, experienciar esse estilo de vida que você acaba agregando. Hoje, eu sou inscricionista, não sou vegana, mas 80% do meu dia a dia, a minha alimentação é ridícula, e quando eu começo a comer mais alimentos cozidos, eu começo a perceber nitidamente a minha energia, a minha saúde ficando mais defasada, porque eu tive essa experiência. então, se vocês tiverem uma oportunidade, gente, de verdade mesmo, vão, vão, porque a vida de vocês vão mudar. E ele não me pediu para fazer essa propaganda, não. Eu nem gostava, se queriam ser uma pergunta. Agradeço, me toca no coração saber que eu mudei. Porque realmente não está na minha vida. E me faz bem saber que estou ajudando. Tudo bom. Eu gostaria de saber quantas refeições diárias eu faço com o tio, porque os insetos que almoçam acabam assim, quatro quilos de melancia e eu não sabia como é fácil sair com a melancia no dia a dia, né? Bom, não sei se alguém viu a gente esses dias na praça de alimentação, mas todo dia a gente estava sentando na praça de alimentação com meia melancia. É... A gente divide uma meia melancia no almoço. É... Assim, geralmente eu tendo a fazer duas refeições, mas quando não dá outras questões, estou em casa, em certas vezes pode ser três, mas no máximo três. Geralmente é em torno do meio-dia e em torno das cinco a seis horas da noite. Então o resto do dia, todo dia, junta, em um tempo. que eu tenho a fazer o coar. Bom, coar não é natural. A gente nunca viu... O liquidificador, a gente só vai danificar levemente o alimento, oxidar levemente o alimento, mas eu não vejo o problema. Mas quando você coa, você remora fibras, a fibra tem inúmeras funções bioativas, como a gente chama. Redução de colesterol, auxílio no controle glicêmico, produção de acetato, putirato, propianato, que são ácidos graves, cadeia curta, que tem inúmeras funções fisiológicas. tirar a fibra, eu não considero. Não é que eu nunca tomo um suco verde que alguém vai fazer pra mim. Ficar fazendo em casa não é minha prática. Eu quero que o quanto mais fibra, mais saudável a dieta. Bom, a nível de dados clínicos, a gente realmente não tem, eu não posso alegar uma coisa que a gente não tem dados clínicos, mas a gente sabe que durante 8 milhões de anos, seres humanos não tiveram pouco, então é obviamente que as crianças humanas, assim como toda criança, todo bebê animal, nasce de comida crua e vive de comida crua. Então, assim, a gente poderia supor que não existe idade adequada. É quem fala pra um, sabe, um fumante ou uma alcoólatra, se faz mal, ele não deveria fazer. E a gente tem eminências clínicas que fazem mal. Mas faltam as pesquisas pra embasar a recomendação. Porque, felizmente ou infelizmente, no mundo acadêmico, tudo necessita de pesquisa. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? Isso, é difícil. Tem um espirro de mel, um frigo verde em Portugal, Kaki, orgânico lá de Saquarema, e talvez murião e mamei sapote. é uma coisa que sabe uma parte que eu vou falar mas é uma vez a poder é um sapotique parece um gosto de abóbora e é uma fruta asiática parece uma jaca e os filhos de mel parece pão de mel sabe uma coisa que parece amigo é surreal é é a outra pergunta muito fruta desidratada do comércio já vem com xarope de glicose óleo mineral conservante é desidratar as altas temperaturas é melhor do que muita coisa mas não é o ideal não é uma coisa que tudo no meu dia a dia só tem tem mas eu também quase não falo a verdade mas não tô em casa mas é e o recomendo tomar três compras médio são as duas questões de peixe que você encontra no brasil lá fora se encontra neglete morre outras variedades se você quer uma fruta desidratada é o ideal para na pasta dá para fazer facilmente no desidratador e sabe dá para consumir sim se o paciente precisa de fruta desidratada mas sabe que tem um ter um tipo de benefício é qual foi o que você não é bom a gente pode usar dois fatores eu não me sinto tão mal como um alimento congelado que alimentos cozidos né e o valor científico é que a gente sabe com a perda funcional mas não sabe da formação dos produtos da reação de balade então assim eu acho menos mal e acho viável por exemplo acabou o retiro de casa a gente saiu gente com o jogo acho que umas 300 balanças quando chega em casa agora eu tava fazendo sobre de barra e evitar de barra tudo de barra todo dia que eu tenho 300 balanças congeladas a perda a perda funcional é muito pequena entende para me preocupar com isso e eu estou estudando um pouquinho sobre isso recentemente desde que eu descobri né sobre isso como eu consegui falar de você e aí assim eu também pesquisei por exemplo a a fulim rogues por cima eu não sei se ela realmente é tipo dívida ou não mas uma vez eu trouxe uma receita de um whey protein sei lá pegando não sei se vocês fosse primeiro pergunta é isso você vocês usam suplementos alguma coisa e a segunda é assim eu eu tentei inclusive quando eu comecei a ver os meus seus vídeos tentei fazer algumas coisas assim para ver se vir mais porque faz muito sentido pra mim só que eu sinto falta de alguma coisa quente no frio tipo assim né chás mundo se toma chá por exemplo né então assim sei nada quente né como é que é essa transição geralmente que você acompanha com as pessoas que fazem isso bom ela é uma youtuber eu acho que ela não usa isso dia a dia dela mas ela inventa para popularizar coisa nós não concordamos com nenhum tipo de suplemento em pó como é e proteína é sim o suplemento comer doze apenas dos três anos foi a única coisa que o suplemento é e recomendo a suplementação obviamente em relação à transição existe inúmeras formas que você pode auxiliar a não perder a a comidinha cozida entende é como eu tô auxiliando a namorada a fazer uma transição a melhorar a dieta dela como um todo o que que eu faço que eu faço uma mentira ou um grão-de-bico joga vários vegetais ali dentro o molho e amor entende tudo pro livro até 47 graus mas já daquela aparência e gosto de comida cozida isso facilita as pessoas a transitar a fazer a transição eu era muito doente eu sabia que esse é meu caminho eu me importo com o gosto eu me importo com o resultado então pra mim na minha época eu fiz a transição assim de um anívio o junk food não fugiu da noite para o dia cometi alguns erros de vez em quando no final de semana atacava a comida cozida porque eu comia muito pouca comida não sabia que é necessidade da hora não pensava em nada disso mas é quando você deu a data você não precisa mais desse sabe ficar esquentando certo você não liga sabe se a comida é que tiver de qualquer jeito para mim eu vivo então aí aí sim você pode desidratar na é o sol que ficava super potente com baile para fazer uma troca mais quentinha e por aí vai a só falar uma coisa pessoal é os deus tomando o estante da s&p sendo vendidos quem quiser também comprar que depois aparece pode comprar comigo tá é giro em torno de 60 reais do livro também tem máquina de cartão de crédito e é que é relativo você tem que sentar realmente condicionista por isso que é bom ter leitura e um acompanhamento profissional retiro de certo que auxilia você a entender melhor como como adequar para você essa transição é bom é bom é o tempo só adapta ele que consegue entender muito mais vai pegar uma outra marinha da natureza de comida ela pode até 50 por cento do seu peso no seu dia imagina um ser humano comendo 30 a 35 quilos de comida num dia entende é natural um leão por exemplo ele come até 40 kg de carne uma só vez então a questão de aquele prato inclusivo com 500 gramas que a gente está acostumado é uma coisa absurda normal porque a gente foi a gente não era tratado de cruzir então a gente perdeu noção de volume né então com o tempo uma dieta fugiu e pouco tempo você começa a comer 10 balanços como se fosse uma coisa super normal assim né mas no início sim você não consegue botar tanta comida para dentro você tem que comer bem frequente então você fica com fome mas com o tempo eu consigo botar aqui um de uns três litros e meio com refeição na e aí você vê que você dá para sentir cada comida do homem aqui fica brincado esse é um dos fatores legais fica delicado baixo percentual de gordura sem ser um atleta sem se interessar como um atleta e comendo imensas quantidades de alimentos doce sabe todo mundo tem um paladar mais liberado para doce a não ser que você foi muito pervertido que você acha que você prefere muito salgado lá com o sal lá com a vida por uma semana você vê que o sal não é mais tão legal assim bem já o certo começa a voltar a neuroadaptação natural e a comida doce começa a ser predominantemente mais interessante bom eu tenho um artigo bem interessante do site do doutor joe forma ele é um higienista e um médico vegano cuidando da população vegana mais de 35 anos ele mostra que não existe correlação em veganos não existe na verdade existe correlação é negativo é é inversamente relacionado ou seja protege de problemas com tiróide os baixos cíferos nem foi só traduzido a pergunta dela se acredita que consumo de crucíferos geralmente causa problemas é no funcionamento da tiróide condutor a gente já seria um pouquinho a mais mas o eduardo vai estar com os grãos do lado e aí 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 e aí